Pra quem vê o mundo em preto e branco, apesar de que a PMM vê o mundo em preto e branco Mas não é disso que eu tô falando, se conhecesse a igreja não estaria roubando Mas tia, tem gente que conheceu a igreja e por isso tá roubando Ó, cianos e oceanos passam e nesse mar de gente tão sendo leviata Cês tão sujando um tanto no nome de Deus, pra mim ficou mais aceitável, deram o satã E aí pessoal, beleza? É Rima, sou Logad aqui com mais um vídeo Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigado a todos pelo apoio, pelo carinho e rumo aos 600 mil inscritos Deixe nos comentários o top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal E meu solo HD, rapaziada Sabe que esse cara aqui agora é muito paca? Sabe que mano, esse cara é um cabaco? Eu sou pirata, é só, se manda lá, vinte, tipo de marco? A cada porta eu sou autônomo, quando eu falo de caminhada Quando eu preciso apanhar no tempo, o L4 do homem de truma não acho que sou nada Ei, não me importa o nosso não, esse não é maluco, é objetivo Eu vou cumprir o só, vivo, eu vou todo, é por isso que eu tô ativo Mas, como sabe por quê? Na sua vida não vai ganhar ninguém Porque se não se preocupe, isso é melhor que medo, se quer ser melhor que alguém Ei, melhor que o homem que quer, sempre que agora é por isso eu te mato Eu vou olhar no meu olho em momento nenhum, olho na a folha, eu te mato Vem no moho vaca, mão pra cima, mão pra cima Ei, e mamacau, eu vou morrer! Vai morrer ou eu vou matar? Vai morrer ou eu vou matar? kazizadizadizadizadizadizadizadizadizadizadizadizadizadizadizadizadizadizadizadizadizadizadizadizadizadizadizadizad luz do canal E mamacau, ôu, ôu, ôh, ôhaka Aham, 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 aham. Aham, aham, aham. Aham, aham, aham. Aham, aham, aham. 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 Aham. Aham, 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 aham. 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 Aham, 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 aham. Mil, uma cê ganhou Tem muita coisa pra aprender Eu te bati em todas as seletivas Que a gente foi junto Te deu uma surra no PPV e também no CDV Isso aqui é o mal dos emissos Que por isso na pista não passa de atrasado Nossa, sou o melhor do estado Tomou uma surra pela sua coroa No chão cê ficou frustrado Deixa eu focar Quer ataque essa porra na sua Não deixa a tua voz afinar Essa é a diferença da minha Coroa pra você, CH nunca se esqueça Quem é reu e nasceu pra bilhar Pode tomar vários socos com a coroa Nunca sai da minha cabeça Só levanta a voz contra o Dudu Quando você tiver um título de lenda Deixa o like, se inscreva no canal E ative o sininho, rapaziada É nóis Obrigado a todos que gostaram do vídeo O sininho pra receber todos os vídeos E todas as notificações, rapaziada Deixe nos comentários o que você achou do react O que você achou do vídeo, rapaziada Deixe nos comentários Top 5 Ou Top 10 MCs Que você mais gosta que do canal RimaSoloHD, rapaziada Tamo junto É nóis Falou RimaSoloHD aqui